Irmãos, vejam, vejam o que o padre Márcio Leandro Fernandes respondeu sobre a questão do que fazer com uma imagem sacra que se quebrou. Antes de pontuar o que se pode fazer com uma imagem sacra que se quebrou, é válido destacar a importância e o valor das imagens na igreja. Ele começa recordando que católico não adora imagem, mas tem por ela a veneração. São João Damasceno diz que antigamente Deus, que não tem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, como diz o Catecismo da Igreja Católica nº 1159. Nessa perspectiva, o Catecismo da Igreja ensina que, na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela. Definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem do Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Salvador, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Como diz no Catecismo da Igreja Católica nº 1161, a Igreja sempre valorizou tais práticas que conduzem para o próprio Deus. Um primeiro ponto a ser observado em relação a uma imagem sacra que se quebrou é verificar a possibilidade de restaurá-la. Se assim for oportuno, após uma avaliação do estado da imagem e não havendo uma possibilidade ou interesse em sua restauração, o próximo passo seria utilizar a forma mais coerente de se desfazer do objeto levando em conta seu significado. A sugestão é que não há necessidade de se levar às imagens quebradas para depositar nas igrejas, cemitérios, jogar em rios ou em outros lugares, mas elas podem ser trituradas e enterradas no jardim ou em um vaso de sua casa. O sentido é evitar a possibilidade de as imagens que foram abençoadas serem escarnecidas ao serem jogadas no lixo com indignidade ou deixadas em lugar indevido. Com isso, deve-se desfazer das imagens danificadas, de forma que o seu valor espiritual e significado religioso não sejam afetados, evitando qualquer sinal de desrespeito. Dizia São João Damasceno que a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. Assim, a função tanto das imagens abençoadas quanto dos ícones santos em boas condições é entrar na harmonia dos sinais de celebração, para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis, como diz no Catecismo da Igreja Católica nº 1162. Portanto, uma imagem que está quebrada ou danificada não atinge todo o seu objetivo, por isso pode ser dispensada sem nenhum problema. O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha, escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos.